É esse modo aqui, eu ainda não sei... Tá, eu vou mostrar isso aqui primeiro, né? Provação de destino. Basicamente você vai ter um modo de jogo aqui agora, onde você vai poder resistir a infinitas waves de inimigos, onde você pode acumular pontos pra ganhar recompensas, né? Então você tem que ficar aqui nas recompensas. Eu, no caso, já fiz essa primeira aqui, né? Mas você desbloque... No caso, eu já fiz, né? Eu já fiz, tá aqui até aqui. É, tá aqui concluído, aqui, ó. Placar mais alto, tá aqui, tá feito. Tá com a diadinha aqui, achei meio estranho, mas enfim. Bom, mas cada parte de provação que você escolhe vai ser um mapa diferente, né? Todos eles, aparentemente, você vai jogar com o Tzint, porque a ideia do mapa é ser pra Tzint, né? Eu espero que no futuro isso mude. Mas, todo mapa você vai enfrentar uma facção diferente. E se você atingir o limiar de pontos que ele coloca aqui, né? Por exemplo, se eu chegar nisso aqui, e eu pegar o prêmio de bronze, eu vou ganhar essa manopla aqui do Demônio do Caos. Se eu chegar no prêmio de ouro, eu vou ganhar esse capacete aqui. Então, tem várias recompensas aí. Eu sempre vou te mostrando o que tá equipado aqui, né? Então, no caso, aqui é a perna e a glaive. Ou aqui que é o rabo e outra glaive, a lâmina, né? Aqui o peitoral de passaralho e uma outra glaive. Então, cara, é basicamente um modo que você vai jogar magia até você cansar, tá? Pra ganhar essas recompensas. Eu vou fazer um teste aqui, eu já fiz isso aqui, né? Mas como eu já joguei esse aqui, eu vou jogar outro que eu não joguei ainda. E vamos ver se a gente consegue sobreviver. No caso, esse aqui vai ser contra... Vampiros? Então, vamos lá. Seja das trevas ou da luz, todas as formas de poder arcano existem apenas graças à onipotência do Senhor do Vento. Quando a essência do caos choveu e saturou o solo do primeiro advento, ele deu permanentemente um potencial anímico aos mortos enterrados. O titereiro de titereiros agora manifesta Hellfame para te testar contra uma hoste interminável da noite. Vamos lá. Vamos ver qual é que é. Já começa com o genérico aí. Where is Creel? Cara, eu não lembro. Eu acho que varia de mapa para o mapa. Ou limiar de pontuação. Aí dá pra ver que a gente tem esse ponto, né? Que a gente tem que defender. Basicamente, quanto mais... É, não é quanto mais não. Enquanto você segura esse ponto, você vai ter vantagem de dano nos feitiços. Então é ideal que você mantenha ele... o máximo possível com você, né? Porque senão o seu feitiço vai ser uma bosta. E acredite em mim quando eu falo que você vai precisar de muito feitiço. Mas vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Mesmo que seu olhar lhe oferece o poder, não há victoria aqui, só a validação. Use as habilidades que você oferece e revela em sua slaughter. Eu não quero ficar lutando aqui em cima, porque se eles passarem de quantidade, quem ganha aqui na briga são eles. Você vê que aqui a gente tem três magias, que é a fatalidade inevitável, a tormenta de chamas azuis e as marionetas diabólicas. Aqui são magias que a gente vai liberar conforme for causando dano na batalha e elas ajudam muito a você ganhar ponto. Então a ideia é que você tente usar elas de forma correta. Magias a gente tem tanta do nosso senhor mago de fogo, né? Ou nosso demônio aqui com magia de x-inch, as duas muito boas de dano. E é isso ai, vambora lá velho. É o que a gente faz ai contra essa galerinha. Já vou ali pegar o Henrique na porrada. Por razões óbvias. Como por enquanto é só zumbi, vamos segurar de boa aqui a linha de frente. Sem muito sofrimento. E começa bem reforço assim que começa a batalha, velho. Então, se você não tomar cuidado, o bagulho fica louco. Não, aqui tem mais. E a pontuação tá aqui em cima correndo, né? Arme das Forças das Forças! Um homem forte! Jogos e Nascente! Jogos e Nascente! Jogos e Nascente! Calma aí! Glorious Annihilation! Glorious Annihilation! Então ó, vamos usar a primeira magia aqui pra liberar. Nenhuma dessas magias efete suas unidades aliadas, tá, então não se preocupa com isso. Só acerte os seus inimigos e seja feliz Então, por exemplo A gente liberou aqui agora Essa daqui Que é a Tormenta de Chamas Azuis Será uma magia de linha reta, né? Eu vou jogar pra vocês verem aqui a belezinha que é Os efeitos que esse mapa nos traz Vamos lá A gente vai entrar embora, mano E leva a carne de sal embora E vai embora Sai daqui o carne de sal E olha o que o carne de sal voando Aí chega lá em cima Eles voam centenas de metros A distância até morrer E cara, esse modo é basicamente isso Jogue magia até você enjoar Eu acho que eu acabei de carechar meu jogo Foi rápido até essa hoje, né? Se você não quer que eu teste o negócio, você fala Muito bom Ok, eu nem queria testar mesmo, né? Esse exército aqui, pelo que eu estou lembrando Ele é igual ao exército da primeira provação, né? Eu vou desenhar E lembra-se aquele inimigo Tomada 2 Euorge interrompá-la Eu vou funcione A a voz de um imó criado Eu vou levantar ele. Pode não hein, Cambler. Vamos usar esse tanque que eu não tinha usado ainda vai, as marionetes. Marionetes diabólicas, vamos lá pra vocês verem como é. Uhuuu! Poing! 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 A ultima é a melhor, deixa eu juntar para a ultima pra vocês verem E aí tio, boa noite, tudo bem A ultima tá chegando Tá vivo ainda meu querido A ultima magia Ela tem que pegar num senhor de exército, deixa eu colocar o nosso amiguinho aqui desse lado Pera ai Levanta voo ai Vamos bem aqui no meio Onde está essa galera Eu queria mais pro meio, mas tá bom, pode ser ai Valeu falou Pera ai Vem cá 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 Temos que caindo Os pontos aqui, pelo visto, são mais altos do que os da outra vez que eu vi. Vamos jogar o Tornado aqui. O mundo está bem. Novo nível alcançado, brabo! Ele ia pegar tudo errado a magia ali. Saiu para cá, atira aqui. Aí você pode gastar os pontos aqui embaixo. Esse ponto de livre que você gasta aqui embaixo, você pode gastar para melhorar alguma das habilidades. Quero melhorar a minha primeira habilidade das marionetes para o nível 2. Aí já vai pegar um nível 1 e 2 direto. Ah, quero melhorar a minha magia da fatalidade para o nível 2. E aí ele já reduz o cooldown também, dependendo se estiver perto. Bem útil. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A Zampira é mais difícil porque está cheio de dano mágico. A destruição do Frizzik está dentro do nosso espudo de volta. Reposicionado. Muito bem. Acesse. Tome! Pelo menos eu acho que o Rick Cailan morreu agora de vez A minha magia preferida desse modo é o Tornado De longe Acho que o Tornado é maravilhoso Porque o bicho passa e leva todo mundo Tornado Vamos dar uma igreja de tormenta aqui talvez Esse mundo é o meu, eu vou te ver com você Vamos chegar no ouro né Para passar vergonha ao vivo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seguirão É um grande negócio Hummm Um lugar interessante ali hein Eu vou conquistar Vou dar bastante ponto Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Explosão em volta do nosso amiguinho aqui. Vai pra cima! Pensei que lute pra aguentar mano, boa sorte, pensei. Acho que a gente vai chegar no ouro agora. É que só conta o ponto pra nós elas caem no chão. É, boa família. Aqui a gente já pegou todas as recompensas, então o que se conseguir fazer aqui agora é bom. Tipo, não é algo tão difícil de fazer. Como vocês podem ver, é só spamar magia. É divertido. É só uma pena que só tem pretzinte né. Se você tá perdendo nosso ponto aqui, a gente já perdeu nosso domínio de feitiço. E mais recarga de poder. Não tem mais faltaria pra segurar ali, então... Abraço. Apesar do dano causado aqui ó. 10 mil mortes pro nosso herói. Ele causou 373 mil de dano. É um valor muito ridículo, mas é muito bom. Não tem mais falta. Nós somos um culto... ... em seu lado... ... o poder de um imortal... ... o poder de um imortal... ... mas é muito bom... ... então... ... se a gente fazer 100k em todos os mapas... ... vai ser um pouquinho difícil... ... quando vi essa daí... ... eu já falei ok... ... talvez eu não platine junto... ... tá tudo nas suas mãos agora... ... tá tudo nas suas mãos... ... tá tudo nas suas mãos... ... tô fazendo um fantasma... ... ficar voando e quicando... ... que bom... ... ah... ... eu não posso usar esse aqui... ... porque não tem herói perto... ... porque não tem herói perto... ... ah... 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 É isso, não contava esse The Walking Dead aqui Mas Vampiro realmente é muito mais justo que o Orc, o do Zork é mais de boa E o do Zork também o mapa tinha high ground, que a gente tinha vontade de fazer Se não matar agora eu tenho um tornado, hein? Se não matar agora eu vou ter um tornado 4 segundos Olha lá, hein? Olha lá, hein? O tornado está vindo, hein? Adeus do PC Nossa Senhora, velho Eu ainda estou vivo Estou vivo, completamente vivo Sai de perto, foda-se Vamos sair de perto e jogar magia Ah, estou derretendo agora F, passaralho Ah, estou derretendo não, vamos embora Acelera, acelera o Corse aí, não para não, velho Ah, agora foi Opa, não tem uma magia ainda, foda-se Eu estou morto Ela já deve estar cheio de herói aqui, né velho Tem a Banshee Vampira Vampira Outro necromante Sim, talvez eu ainda esteja vivo Sim, talvez eu ainda esteja vivo Essa é a maneira Essa é a maneira Eu vou ver zalden Pior é que vocês não vão caçar meu maguinho aqui A gente vai pegar cem mil pontos Sim, vamos lá voador, mas eles estão com dificuldade para caçar a rede B. 71.000. Foda que essa aqui dá mais dano, mas não consigo usar ela. Só vou ficar de longe que sorrindo e acenando. Vou acelerar para o título de cooldown. Isso, faça uma fila, por favor. Pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo, peguem o pombo agora. Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora. Acabando minha magia. Ainda bem que a do mapa não acaba, só a minha. Tornado! Eita porra, um monte de morcego. Chegamos aos 80.000, hein? 80.000? Não, 79. Se eles derreteram eu ganho ponto. Sei lá, né? As Banshee loucas, vem me seguindo. Boa sorte. Joga uma olhada de Nagashi que vocês me matam aí. Vou pegar um grande grupo de infantarias ali, boa. Segue fazendo olé, mano. Olé, 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 olé. Ih, caralho, e caralho! Panobras evasivas! 83... Não, vamos pegar, vamos pegar, não! Não! Estou tão perto! Para com isso! 85.000! Seguimos vivos! Embora tá aqui, ó. Transtornado. Não tá transtornado não, tô ganhando, velho. Transtornado... É você que tá, velho. Meu chapéu, tem muito voador atrás de mim, velho. Sai de mim, morcego! Não! Obrigado, máquina, por não me matar, porque se você quisesse me matar... Você teria matado, velho. Não tá difícil. De verdade. Falta só 13.000, não me mata não, velho. Só 13.000! Por favor! A vantagem de enfrentar uma facção que não tem arqueiro, né? Mas em compensação de voador... Isso aí tá tendo de sobra. 90.000... Só que dá mais dano eu não consigo usar. Que raiva! Precisava de um herói, velho. Se tivesse sobrado meio herói vivo, tava bom. Muito bom que eu não tenho liderança mais. Eu tô só... Resistindo aqui. Obviamente porque essa unidade é invocada, né? Eu uso o mod pra uma unidade invocada... Durar até que ela morra. Então... Sigo pleno... Não me arrependo de nada, velho. Porque eu tô dando volta com o passaralho? Porque eu tenho pela minha vida, velho. Eita porra, não! Eu não tenho pela minha vida, não. Sai fora. Falta 5.000 pontinhos, gente. O sonho é real. O sonho é dos 100.000. No segundo mapa. Parece terminar o ultifotásico que faltava. Talvez seja agora. Talvez seja agora. Zangijão. Jogou o tornado. Jogou o tornado nos amiguinhos. Lá vai ele. Tornado foi. Tornado foi. Ih... Não, foi suficiente ainda. Ah, eu tô sem barreira! Ah! Socorro! Tem muito voador. Não tem fantasia nenhuma, cara. Recarrega, barreira. Recarrega! Não, não sobe a música que você vai dar vantagem pra eles por busca. Não, não entra com o coral. Só vai dar vantagem pra eles, velho. Cara, só tem voador aqui. Vou ter que jogar o tornado pra cá. Vai ter que ser pra cá. Só tem voador aqui no meio, velho. E ainda falta. Meu Deus, tem muito morceio! Ai, socorro! Alguém me ajuda! Me acompanha. Hummm... 98.500! Ai meu Deus 98.800, falta 1.200 Amigos 1.200 e a gente atinge o nosso 100.000 Vambora, 1.200 Eu acredito Eu acredito O passarão acredita, eu acredito Prensa a galera no ar aqui E agora, e agora, e agora Tornado Pó Vai tornado Foi, 100% Se não foi Fica, ae Agora é passaralho Vá para o seu destino É só o que ela está acontecendo Não morreu ainda Vou só pra deixar o seu botão então 170 de vida ainda, bravamente, lutando. 130. Essa magia da marionete não dá dano não, só segura os caras no ar só. É mais um stun do que dar dano, dá essa vida dele. É só um stun. A que dá mais dano mesmo é essa daqui, é absurdo. Tá lá. Ficou muita luta de um passarário só, mas deu certo. Música 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 Música